É rapaziada, hoje a gente vai pegar o trânsito aí de polão rebaixado, mano, daquele jeito que vocês curtem pra caramba. Mano, se liga, o laguizão tá brabo. Mano, vamos pegar o trânsito de polão rebaixado, filho, chamando. É rapaziada, bora aí, então saindo naquele vlog monstro, né, de polão rebaixado no trânsito, mano. Agora é quase o horário de pico, deixa eu pegar um trânsito aí de polão. E rapaziada, na entrada do vídeo eu já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo aí pra fortalecer essa caminhada nossa. Tamo rumo a 19 mil inscritos, a gente vai bater logo logo, se Deus quiser. Tô ralando muito pra chegar nesse número tão sonhado e é isso aí, mano, compartilha o máximo. E bora saindo aqui, filho, aqui não dá pra descer, que já pega tudo, meu carro tá baixo, então tem que descer por lá, mano. Tamo num posto de combustível, o etanol aqui tá 3,49, nem vou abastecer. Então vamos descer ali na outra parte, que ali é mais suave, né, mano. Aqui, ó, nessa parte aqui é bem mais tranquila. A parte aqui é bem mais suavinha, mano. E vambora, filho. Vamos pegar o trânsito, o sol vai bater um pouco na cara aí, rapaziada, porque o solzão tá bem de frente. Mas espera aí que a gente vai sair aí da visão do sol, virando ali na frente. Fih, esse rio aqui tava, nossa, foi passando na rua ontem aqui, filho, por causa da chuva. Pensa, olha o tanto de água, mano. Tem acho que uns 5 metros de largura até a avenida. Aí pensa um rio desse aqui passando na avenida. Quando chove, filho, isso aqui alaga tudo. Isso é louco. Bora fortalecendo, filho. Que jeito. Nossa, esse solzinho aqui da tarde, cara, tá apagaçando, hein. Falar pra vocês. Esse nozinho tem que abrir ali logo pra gente sair desse... Desse foco do sol de frente aqui, mano. Isso é louco, mano. Trânsito tá parado, filho. Como eu falei pra vocês, como que é o título do vídeo. Pegando o trânsito de balão rebaixado. Estamos usando a suspensão a russa. Ixi, eu acho que não vai dar tempo da gente passar ainda, mano. Olha lá, falei? Já fechou de novo. Nossa senhora. Complicado, hein. Vamos baixar aqui o negócio aqui. E o trânsito tá parado. Desde o lado de lá, como o lado de cá. E o negócio tá bravo. Todo mundo nervoso. Todo mundo com a mão na cara. Passando a mão no rosto. Porque deve estar atrasado pra alguma coisa. Vai resolver alguma coisa e tá com pressa pra chegar em casa. Então todo mundo. Cara, a manhãzinha ali, ó. A mão no rosto. A outra ali atrás aqui, ó. Tô vendo no retrovisor. Ela tá xingando ali no carro, mano. Falando um monte. Colocou a mão no rosto já. Se é louco, esses horários, rapaziada, é... Nossa, é... Falar pra vocês, mano. A pessoa tem que sair com muita paz aí. Porque senão... Mas vamos de boa. Hoje a gente tá de folga. Não tem pra que correr. Vamos ficar de boa. São... Agora são seis e... É quatro e trinta e seis. Fui lá no meu tio, né. Não deu pra mexer na suspensão lá. Porque ele não tava. Mas eu gravei o dia a dia, né, mano. A correria. Porque eu acho que muitos... Eu vi uns comentários lá falando... Ô, cara. Grava pelo menos a sua correria do dia aí, mano. Resolvendo as coisas e tal. Pra gente ver como que é. Então eu gravei. Não achei meu tio? Não achei, mano. Mas eu gravei a correria. Pelo menos isso, né, velho. Eu sei que a mulher ia parar atrás do ônibus aqui, mano. Ia quebrar minhas pernas. Mano, não tem o que fazer aqui. Não tem o que abrir mesmo. Senão... Eu vou falar pra vocês, mano. O negócio tá bravo. Aí, ó. Agora melhorou, rapaziada. Saímos do... Da claridade ali do sol, batendo de frente. Agora vambora aí. Fih, todo mundo... Mano, o Polo tá chamando muita atenção, rapaziada. Depois que colocou a suspensão à rosca aí. Deu uma baixada nele. E tá com a fita da Alemanha na frente, pegando o carro inteiro, assim, até a traseira. Escapizão, brake light. Então o carro tá parecendo bem carro de corrida mesmo, tá ligado? Então tá chamando muita atenção. Ah, vamos passar. Amarelou. Nossa, a suspensão aqui, cara, tá... Tá me incomodando, cara. Lá batendo desse jeito. Nossa, olha aí como que tá batendo, rapaziada. Nossa, tá complicado, hein, velho. Vou falar pra vocês. Não tem jeito, cara. Vai ter que andar assim mesmo, por enquanto. Não achei meu tio. Nossa, olha aí como que tá o trânsito. Tô parado, velho. Horário de pico. Tem que ficar meio esperto, porque... Esses horários aqui, né, que faz muita merda no trânsito, cara. Uns entram, não dá seta. Aí tem uns caras que querem fazer loucura. E esses horários, assim, que acaba acontecendo muito acidente. Então tem que ficar meio embeaco aí, ó. Olha lá o que os caras tá fazendo lá na frente, lá, ó. Aí, olha lá. Ele ia pra lá reto. Aí, do nada, ele decidiu entrar pra cá, mano. Aí para tudo o trânsito, porque o cara não conseguiu entrar. Aplicado, hein. Nossa senhora. Mas o que que aconteceu? Nossa, cara, não pode ir pra lá, velho. Nossa, a gente vai ter que subir, rapaziada. Olha que BO. Aí a gente vai ter que subir reto. Vai ter que desviar totalmente o caminho, o sinal fechou. Nossa senhora, cara. Acredito. Aí o trânsito vai se formando ali na frente. Isso é louco, cara. Eu não sabia que tava fechado ali. Pra mim não tava fechado, mano. Fecharam o caminho ali. Vai ter que ir por cima. Não vai ter jeito. E pensa num trânsito que tá lá pra cima. Daqui eu só tô tendo uma noção do trânsito que tá. Tá tudo parado, mano. Tudo parado. E sem ser sinal, o outro de cima. Nossa, falar pra vocês. Demora, hein. Pra abrir, hein. Demora pra caramba. Porque tem uma avenida que passa ali que ela é... Ela é essencial. Que passa os busão. Que elas dão sentido em todas as vilas daqui. Então acaba atrasando tudo, mano. Acaba ser louco. Acaba o sinal sendo bem demorado pra essas vias aqui que vai passar por ela. Mas vamos ver, né. Aí, ó. O cara entrando já. Esse aí pelo menos deu certo. Olha lá. O cara pensou... Mano, eu não acredito, cara. O cara pensou que tava aberto lá. O cara já tava... Vai, tio. O cara deu certo pra ir pra cá, mano. Nossa. Rapaziada, o negócio tá fechado lá pra cima, mano. Olha lá. Olha isso, mano. Tá fechadão, rapaziada. Não sei nem quantos minutos de vídeo vai ter. Porque tá fechadão, velho. Pegamos o moto do trânsito, mano. Nossa. Ó, fecharam aqui, ó. Essa avenida aqui é essencial, mano. Pra sair lá perto de casa. Mas agora nem vai dar, filho. Como que vai por aqui? Nossa, quebrou as pernas, hein. Quebrou as pernas demais. Isso é louco. Ficar meio esperto aqui, porque os caras moscando é complicado, hein. Ainda mais nessa passagem que tem aqui dos dois lados aqui de carro. Tem que ficar meio esperto. Pra não bater. Mas vamos tranquilo, mano. Vamos de boa. Que a gente chega. O complicado é que ficar parando assim em sinal, acaba gastando muito combustível, cara. Acaba gastando muito combustível porque você tem que ficar parando, engatando. Esse é louco. Quebra as pernas. Mas tá bom. A gente chega. Não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo aqui. Mas a gente chega. E vai ter uns minutos a mais aí, rapaziada. Mas vamos curtindo aí. Polão rebaixado no trânsito. Como que é, né, mano. Mostrando pra vocês como que é aí. Tá dirigindo um carro no meu dia a dia. Como que é meu dia a dia aí. E no trânsito de polo baixo agora, né. Que a gente colocou a suspensão à rosca. Então, pra vocês terem uma base de como que é. Se vale a pena colocar a suspensão à rosca. E tudo mais. Bora. Agora que abriu. Aquele sinal ali demora pra caramba, cara. Se a gente parar aqui. Nossa, só abre no outro dia só. Então vamos, rapaziada. Bora aí, tio. Aí, ó. A rapaziada não vai, mano. Esse cara é muito lerdo. Esse cara é muito lerdo, cara. Esse cara não decide se vai pra baixo. Se vai pra cima. Se vai reta. Aí, ó. Fechou. Ferrou, mano. Vamos ficar mais umas três horas aqui. Eu falo pra vocês, mano. Aqui, isso é louco, cara. Quebra as pernas, rapaziada. Esse cara não decide se eles vão pela Rodrigues. Ou se vai por cima, mano. Ficou olhando a gente ali. A que reconheceu. Não, não falou nada, pai. Então os caras não se decidem, cara. Chegou aqui, ó. Bem nessa passagem aqui. Os caras iam descer ou ir reto. Os caras pararam e ficam... Putz, será que eu vou reto? Será que eu desço? Aí acaba complicando tudo, filho. Isso é louco. Vamos de boca a gente chega. Mostrando pra vocês como que é, né? Tá andando aí de carro baixo aí na semana e aqui na minha city, velho. Esses horários aqui é os piores. E essa via aqui que eu falei pra vocês aqui, que... Mano, é complicado, hein, rapaziada. Aqui é demorado o sinal porque é uma via principal. Aí abriu. Bora. Tem que ser assim, mano. Abriu o pana, filho. Não fica... Ah, eu vou descer. Ah, eu vou subir. Não, filho. Abriu você já... Sai a milhão. Ali tem mais um sinal. Cara, o asfalto do Brasil é muito ruim, mano. Todo lugar que você passa, o Dai, os caras aí que da prefeitura que quebra as ruas, faz aquelas montanhas, mano. Os caras quebram em vez dos caras fazerem retinho, não, mano. Os caras fazem um buraco. Faz uns bagulhos mais esquisitos, cara. Você não consegue andar retinho nos asfaltos. É tudo buracado, mano. Acaba com o carro, mano. Bagaça tudo, filho. Você é louco. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Isso aqui é uma situação de asfalto, mano. Você tá ficando louco. A vergonha, cara. A gente paga tanto imposto aí, não tem um asfalto digno ainda pra andar. Mas não paga esse imposto lá pra você ver. É, mano. Achando que é fácil. Radarzinho aqui, ó. Ó, é radar, é buraco, é quebra-mola. Ah, não, velho. Não dá assim. Cara, você não consegue dirigir em paz, mano. Você só tem que ficar dirigindo, prestando atenção no que você vai passar, no buraco, no quebra-mola, no radar, no sinal. Cara, isso é louco, mano. Não dá, velho. Desse jeito não dá, rapaziada. Você não consegue andar em paz mais, mano. Tem que ficar andando e prestando atenção em radar. Radar, sinal, pra mola, buraco. Pelo amor de Deus, cara. Tá vergonha o Brasil, mano. Vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas vamos que vamos, rapaziada. É nóis. Mostrei pra vocês aí como que é. Tá dirigindo o Polo aí, é baixado no meio do trânsito. No meio dessas buraqueiras aqui. Que bagaça tudo no meu carro. O Brasil é assim, mano. Tudo quebrado. Então é isso aí. Deixa muito like. Se inscreva, compartilha. Uma dezenove mil. Logo, logo a gente vai estar batendo esse número tão sonhado. Quantos minutos deu aí? Mas deu uns minutinhos. Tamo junto, é nóis e fui mesmo. Tchau. 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 Obrigado.